Você já foi conhecer a loja Poliana Costa Casa? Se não, a loja está esperando por você. Tudo que vai de encontro ao bom gosto, você encontra na Poliana Costa Casa. Olha, o estoque da loja contém peças de extrema beleza, trazendo comodidade, charme a qualquer espaço. Os móveis Poliana Costa Casa são confeccionados através de madeira de demolição. São ecologicamente corretos e vão fazer com que aquele seu cantinho na sua casa tem aquele charme único que a gente sempre procura. E o dia das mães está chegando, então visite a loja. Presentei a sua rainha com opções sensacionais, olha. São arranjos florais, souvenirs, prataria, os produtos para o corpo, como sabonetes, hidratantes, os perfumes finos, gente, e muito mais, que vai deixar a sua mãe muito feliz. Então visite a loja Poliana Costa Casa, na rua Quintino Bocaiúva, 1112, Bairro José Augusto, o telefone está aí no seu vídeo, 3223-5565. E olha, se você chegar com uma mesa de madeira de demolição, um armário, um criado mudo, ela vai amar. Fica a dica. Poliana Costa Casa, pra você, no Amazonia S.A.